Oi Ivan, como é que é entrar no time agora com o Curitiba vivendo um momento péssimo na temporada? Já são quatro derrotas consecutivas. Eu acho que entrar agora, acho que é entrar mais focado ainda do que já vim entrando, concentrar muito mais. Que o momento não é bom, todo mundo sabe, mas a gente vem trabalhando para que esse momento muda. E quem pode fazer isso é só a gente, né? E a gente vai trabalhar firme e entrar mais focado para que o momento mude. Já uma tarefa muito difícil de substituir o Norberto? Ah, como eu sempre disse, o Norberto é um grande jogador. Não é fácil substituir o jogador do nível dele. Mas eu estou preparado, estou mentalmente preparado, psicologicamente e fisicamente para fazer um bom jogo amanhã e substituir ele ao nível. Oi Ivan, são quatro jogos sem vencer na temporada, nos últimos seis, cinco derrotas. Como é que esse grupo reagiu a esse tipo de coisa e chega um momento em que até o trabalho do treinador, o resultado não aparece, o trabalho do treinador começa a ser questionado. Como é que vocês estão reagindo a isso e também nessa função de dar um apoio, de repente, ao técnico Marquinhos Santos? A gente sabe como é o futebol brasileiro, né? Se não tiver resultado, a cobrança vai vir mesmo, ainda mais no Curitiba, que é um clube grande. Mas a gente está suportando bem, a gente fez um começo de ano muito bom, a gente teve muitas vitórias. E as vitórias pararam, né? Mas a gente está trabalhando focado para que isso se revirta. A gente teve cinco derrotas, mas um dia essas derrotas também a fase não vai passar. O ano é longo, a gente tem que ir trabalhar muito para que passe logo, porque a gente também não quer ficar na situação. A gente tem trabalhado bastante para isso. Ivan, você espera muita pressão por parte da torcida, porque, parando para pensar, hoje a gente tem o Curitiba e o Maringá na Copa do Brasil e o Maringá tem uma pedreira pela frente. Pode ser se o Curitiba passar que seja o único representante do Estado do Paraná dentro dessa competição? Você espera que o torcedor vai reclamar demais, vai pedir demais para que o time tenha mais raça? Eu acho que, sem dúvida, o torcedor está no direito dele, né? O Curitiba é um clube grande, sempre o torcedor vai querer vitórias. E eu acho que, como você disse, eles vão vir amanhã, com certeza, para apoiar, que é o principal fator do torcedor é apoiar, mas a cobrança vai ser normal dentro do jogo e a gente vai estar focado para tentar reverter a situação e sair classificado. Ivan, a cobrança não vem só das bancadas, né? Vem também dentro do grupo, do Marcos Santos, da diretoria. Você está tendo essa cobrança, você, os companheiros, deles, com vocês, com relação a essa mudança de atitude, realmente está faltando mais entrega, mais raça dentro de campo? Eu acho que todo mundo se cobra, todo mundo sabe que o momento não é bom, temos que se fechar a cada dia, temos que se cobrar mesmo, ser normal no futebol, que só a gente pode reverter isso. A gente está focado, tem treinado bastante para reverter a esquadra aí. Ivan, duas coisas. Nos últimos quatro jogos, são nove gols sofridos e tomar gol amanhã é uma coisa que fica bem complicada e positiva. Como que vocês estão trabalhando essa questão de não levar gol, ainda mais com esse momento dos goleiros aí de bastante insegurança? Eu acho que, como a gente ficou, como a gente comprou seis jogos sem tomar gol, um dia a gente ia tomar, acabamos tomando. Agora essa fase de tomar gol, mas vai passar. A gente tem trabalhado para isso e vai passar e todo mundo está focado para que passe o mais rápido possível. E como que está o clima entre vocês, jogadores do vestiário? A gente viu na última partida da Copa do Brasil, o Marquinhos tomar uma atitude que é bem rara por parte dele, criticar publicamente jogadores. Queria saber como que foi a resposta do grupo para isso, como que vocês estão tentando se motivar para esse jogo. E a gente viu que o Gilberto Guerra estava aí, psicólogo, começou um trabalho com vocês, como que ele pode ajudar nesse momento? Eu acho que a gente tem que se fechar, jogadores, comissão técnica, com a manhã do Marquinhos, eu acho que foi produtiva. Acho que ele não ia expor um jogador sem saber o que ele está fazendo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Acho que foi muito produtivo para o grupo, o grupo tem que assimilar bem, tem que se fechar e começar amanhã uma nova etapa aí. O psicólogo? O psicólogo, ele vem sempre para somar, para ajudar. Acho que o grupo também tem assimilado bem, isso tudo é em prol da gente, a gente sabe disso. E a gente vai seguir as orientações dele, mas sempre trabalhando, sempre focado, sabendo que amanhã tem uma grande pedreira que tem que ser a classificação e ele está nos ajudando bastante. Para vir a essa classificação, tem que dar algo mais, é o momento realmente de mostrar um pouco mais do que mostrou nas últimas quatro partidas? Eu acho que sim, acho que se amanhã temos que buscar, estamos dentro do nosso domínio, dentro do Couto Pereira, a gente sabe que a gente é forte e se não der na técnica, o nosso time também tem muita técnica, vai ter que ser na raça, mas a gente vai atrás da classificação. Oi Ivan, nos últimos quatro jogos decisivos, o Curitiba venceu um, foi contra o Londrina aqui, que precisava reverter uma vantagem para ir à decisão. O time tem encontrado uma certa dificuldade nesse sentido, de controlar o lado emocional, os jogos decisivos têm mexido mais com vocês, o que fazer de diferente nesses jogos que valem vaga, como esse, por exemplo, de amanhã? Ah, eu acho que contra o Londrina foi uma prova, a gente reverteu em 45 minutos, né, porque o primeiro tempo terminou 0x0, a gente sabendo que a gente tinha que reverter. E amanhã vamos ter 90 minutos para trabalhar, para ir em busca do primeiro gol e não tomar, né, porque amanhã 1x0 a gente classifica, vamos atrás disso aí, sempre focado, cabeça boa e atrás da classificação. No início do estadual, quando o Loretta estava no time, você estava normalmente ali naquela função de bater, escanteio e falta, né, eu quero saber se nesse jogo agora com a presença do João Paulo, como é que vai ser, vai ter essa briga boa, com parte de vocês aí, ou já foi acertado com maquinhos, depende muito do momento? Não, depende do momento da partida, acho que o João Paulo vem fazendo boas cobranças de escanteio, tanto que a gente ganhou bastante jogos na bola parada, o gol quando o Chapecoense foi uma cobrança de escanteio dele, ele tem que fazer bem esse papel, amanhã ele vai bater também, eu vou bater, depende do momento do jogo, mas o João Paulo está vindo bem nessas cobranças e está nos ajudando muito. Até sobre isso, na verdade, nos últimos quatro jogos do Coxa, a bola parada sempre foi um ponto forte do Coritiba, desde as últimas temporadas, no começo dessa temporada, mas nos últimos quatro jogos, o Coxa tomou dois gols dessa maneira e fez só um. como é que faz para reverter esse quadro, voltar a ter um ponto forte, não tomar gols dessa maneira e voltar a fazer gols? Eu acho que todos os times estudam o outro, acho que estão estudando bastante Coritiba e a gente tem mudado, a gente tem trabalhado para que mude isso, tomamos dois gols sim, fizemos, mas a gente está mudando, estamos treinando para isso, para que a gente possa surpreender os adversários novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.